Janela do banheiro, cuidado aí o roxo que tá aí dentro. Isso, Tango, ele morreu por dentro. É o novembro, 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 novembro. Não, não é não, não é não. Ali, 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 ali. Ué, comarelo, ué, comarelo. Aê o quê, mano? Errou, véi. Não era. É o novembro, é o novembro então. O cara mandou um aí, mano. Aê, matou o quê? Ele tava em qual caso, ele tava em qual caso. Eu tô muito preso, mano. Eu tô 100% confi...